O Colégio Talentos Internacional está se preparando para o momento de retorno das aulas presenciais. A saudade é imensa, mas neste primeiro momento ainda não podemos nos reunir em um grande abraço apertado. Teremos que tomar vários cuidados recomendados para manter a segurança de todos. Mas fiquem tranquilos, estamos prontos. E a saúde do seu filho e da sua família será a nossa prioridade. Olha só como vai funcionar. Ao entrar no colégio, todos os alunos e colaboradores farão aferição da temperatura com termômetros digitais de infravermelho. Caso a temperatura esteja acima de 37,5 graus, não poderão entrar. Ainda antes de entrar, todos passarão pelos tapetes sanitizantes para a desinfecção das solas dos sapatos. E também higienizarão as mãos com álcool em gel. Ah, e todo mundo utilizará máscara de pano. Já dentro da escola, os alunos serão orientados a higienizar as mãos frequentemente. E os ambientes serão constantemente abastecidos em álcool em gel, sabão líquido e toalhas de papel. Para maior segurança, os alunos não poderão utilizar os bebedouros para beber água, apenas para abastecer as suas squeezes. Por isso, é muito importante que todos tragam a sua garrafinha para se hidratar. Nas salas de aulas, os alunos sentarão em carteiras higienizadas e manterão o distanciamento recomendado. Também vamos realizar várias aulas e atividades em ambientes externos, sempre que possível. As atividades esportivas e os momentos de lazer serão adaptáveis para que não haja o contato físico por enquanto. A máscara de pano deve ser trocada para assegurar a sua eficácia, por isso seu filho terá que trazer um kit de máscaras de acordo com o tempo que ele passará na escola. Ele deverá trazer dois saquinhos plásticos para colocar as máscaras limpas e usadas. É importante também que seu filho traga em seu kit um frasco de álcool em gel e uma toalhinha para secar as mãos. Durante algum tempo, as aulas irão funcionar de forma híbrida, com aulas presenciais e online. E você poderá optar pelo modelo que se sente mais seguro. O número de alunos em sala de aula será reduzido. E as salas terão câmeras que vão transmitir ao vivo toda a aula para os alunos que estiverem em casa por meio da plataforma Google Meet. Assim, alunos presentes e os que estão em casa receberão o mesmo conteúdo. O mais importante é saber que o seu filho vai seguir recebendo a educação de qualidade, seja em casa ou na escola. Nossa equipe de manutenção e limpeza receberá treinamentos especializados sobre os novos protocolos de higienização e segurança. Os prédios serão desinfectados todos os dias ao final das aulas e todos os ambientes serão higienizados. Para manter essa segurança, apenas alunos e profissionais poderão circular no ambiente interno da escola. Sabemos que são muitas mudanças, mas vamos nos adaptar com muita tranquilidade e passá-la aos nossos alunos. Nossas crianças e jovens nos surpreendem a cada dia, com seu entendimento sobre a situação do mundo, o seu senso de responsabilidade e a sua capacidade de adaptação. Esta será uma nova fase e ela também vai passar. Lembramos que ainda não temos a data exata do retorno e, enquanto ele não acontece, seguiremos fazendo o melhor em nossas aulas online. E quando ele acontecer, estaremos prontos. Pode contar conosco. Colégio Talentos Internacional. Seu futuro começa aqui. Legenda Adriana Zanotto